E aí, parceiro, como é que tu tá? Deus te abençoe, quando essa te encontrar Tenho tanto pra falar, explicar o que acontece Então tá tudo bem, com o seu pivete Me lembro do tempo da escola, pensa que tempo da hora Na laje eu soltava uma pipa na rua, jogava uma bola Mas eu tô firmão, eu tô tranquilo, eu tô contigo até o final O ser humano é falho, então não se sinta tão mal Qual o alcance, o que a mente acredita, então fica firmão Lembra que a sua família tá aqui fora, esperando a sua volta Qual o alcance, o que a mente acredita, então fica firmão Lembra que a sua família tá aqui fora, esperando a sua volta Às vezes nosso coração está agitado Mas Deus faz o silêncio da... Na verdade ele está dizendo Calma filho, eu já tenho tudo planejado E aí parceiro, como é que tu tá? Deus te abençoe, quando essa te encontrar Tenho tanto pra falar, explicar o que acontece Então tá tudo bem com seu pivete Me lembro do tempo da escola, pensa que tempo da hora Na laje eu soltava uma pipa na rua, jogava uma bola Mas eu tô firmão, eu tô tranquilo, eu tô contigo até o final O ser humano é falho, então não se sinta tão mal Qual o alcance, o que a mente acredita, então fica firmão Lembra que a sua família tá aqui fora, esperando a sua volta Qual o alcance, o que a mente acredita, então fica firmão Lembra que a sua família tá aqui fora, esperando a sua volta Às vezes nosso coração está agitado Mas Deus faz o silêncio da... Na verdade ele está dizendo Calma filho, eu já tenho tudo planejado Oi, se tu gosta de acessar, então aperte o play e escute A lição Z.O. Uma espica do YouTube Bo BA 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 BUM BUM Jacó Bun Obrigado.